PING POM PING PING POM 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 PING P A nossa decisão Pim-pom, pim-pim-pom São folhas de cristal Se ninguém nos segurar Têm-nos o chão e traz Pim-pom, pim-pim-pom São folhas de cristal Se ninguém nos segurar Têm-nos o chão e traz Se ninguém nos segurar Onde vou ficar então? Uma coisa é que eu fizer Eu não vou ficar no chão Um piqueiro já, um piqueiro já Não é essa tradição Um piqueiro já, um piqueiro já É a nossa decisão Pim-pom, pim-pim-pom São folhas de cristal Se ninguém nos segurar Têm-nos o chão e traz Pim-pom, pim-pim-pom São folhas de cristal Se ninguém nos segurar Têm-nos o chão e, têm-nos o chão e Têm-nos o chão e traz Têm-nos o chão e traz